Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que está valendo! Aaaaaaah! Bem, amigos da Rede Pelavonete, entramos ao vivo e em definitivo mais embargado do que nunca. Você está velho e triste? Para o programa 121. Dudu, acho que vou adiar minha buzita adorina. Eu também acho melhor. Mas vamos então começar o programa aqui falando quem está conosco. Duduzinho, está aqui? Tudo bom, Dudu? Não, não estou bem. Estou velho e triste. Está malado? Está malado? Estou muito chateado. Normal, normal. Mas ninguém esperava. Nenhum mais otimista dos pessimistas esperava. Mas quem está aqui comigo é o Cocô. Tudo bom quando hoje está de volta? É bom não estar, né, cara? Estou... Olha, é... Eu estou... Cara, está foda, Dudu. Quando hoje fica sempre bom lembrar, a gente não vem lembrando os últimos, mas é o vice-prefeito lá na Cidade Gamer, né? Isso, isso, isso. É uma bosta de site. Vamos fazer os abazinhos e graças. Quem está aqui também, além do Cocô e Torinho, tudo bom, Totô? Tudo bem. A dupla Cocô e Totô reunida. Melhor do... Quarta-feira tem Bahia e São Paulo, né? Então vamos falar. É, olha só, Torinho. Olha só, rapaz. Olha, está quase na hora de voltarmos à programação normal, hein? E do bolão voltar, cara? Está na hora. Está na hora. Então vamos, Dudu, está aqui também, né? Estou... E estou mais decepcionado do que triste. É, essa é a palavra. Então vamos para o meu. Vamos para lá. Vamos para lá. Um beijo, Deus. Vai, 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 vai. Chegamos aqui no Pelada 121 para falar aqui dessas semifinais da Copa de 2014. Antes de falar qualquer coisa, quero deixar claro que continua sendo uma Copa foda. Demais. Provavelmente a melhor Copa que eu já acompanhei, que eu já vi. Por tudo que está acontecendo, pelos jogos de alto nível. O único jogo baixo nível da Copa, que eu considero baixo nível, foi Brasil e Alemanha. Baixo nível, qual de um. Exato. Um jogo que parecia um jogo de campeonato brasileiro, sei lá. Foi um Barcelona e Santos, pronto. Isso. Foi um jogo festivo, cara. Acho que até mais... Foi a Torre Itaglobo contra Amigos do Messi, tá ligado? O Santos fez mais... O Brasil fez mais questão de deixar a Alemanha jogada do que o Santos para o Barcelona, cara. Deu mais trabalho. Foi aquele Fluminense versus MTV que teve uns anos atrás. Que tomou contra o Cazé, né? Pois é. O Oscar é o Cazé da seleção brasileira, cara. É isso mesmo. Olha só, então vamos falar aqui primeiro do primeiro jogo da semifinal. Aliás, só completando o raciocínio. Sim, a Copa está foda, nada muda. Inclusive o jogo de hoje, nós estamos gravando isso na quarta. Foi um jogo lento, mas foi um jogo pegado. Foi um jogo emocionante. Masqueirano jogou demais. Jogou demais. E, cara, o Higuaín infelizmente perdeu um gol que não pode perder para mim. Mas a gente fala, a gente chega lá. O Palhaço lá também... O Palácio perdeu... É verdade, o Palácio perdeu o gol mais feito. Mas vamos depois. Vamos falar do primeiro jogo da semifinal. Não tem muito o que falar. Eu queria muito chegar aqui e fazer um programa de uma hora sobre o jogo do Brasil, mas não tem o que falar. O Brasil entrou sem o Neymar, sem o Thiago Silva. Entretanto, numa vibe de vamos superar tudo isso. É. E começou jogando bem, cara. Os primeiros 15 minutos foram muito bons. Apesar de ter tomado gol ridículo, né, cara? Que ninguém... Não, foi uma falha absurda da zaga. E aí que todo mundo tremeu as pernas. Até o primeiro gol foi bacana a performance do Brasil. É, pau pau, né? Não dá pra jogar um jogo por 10 minutos, né, cara? É, óbvio. Principalmente que o jogo tem 90 e os outros 80 foram aquilo que a gente viu. Um resumo da ópera. Um apagão gigantesco do Brasil. Que tomou 5 gols praticamente seguidos no primeiro tempo. E foram gols que time ruim não faria. Por exemplo, o gol do Kedira. Sim. É um gol que o time ruim não faria. Porque o Ozil... O segundo gol do Cross também. O Ozil teria chutado. Os caras tabelaram como se fosse a Pai contra Superstars. Foi isso, cara. Club Trotters contra a Pai. É, isso aí, cara. Não tinha o que fazer. Os caras começaram a tabelar lá dentro da área, não sei o que. O Brasil só abrindo as pernas, abrindo o espacate, o time do Van Damme. Não ia pegar a bola nunca, velho. Na verdade. Mas o que acontece, ó. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Pra ficar bem claro, tá? Quem perdeu esse jogo não foi o Davi Luiz. Não foi o Michael. Eu não consigo achar um culpado. Não é um jogo igual que tipo 2x1 que você fala assim, Puta, mas o Hulk perdeu umas chances. Não. Não tem isso, cara. O Hulk ontem irritou de tão... Sei lá, velho. A gente falou do Fellaini no último jogo, no último pelada, né, velho? De lento, né? De lento, da lentidão do Fellaini. Caralho, velho. A bola era pro Hulk, ele perdia a bola fácil, facilmente, velho. Era impressionante. Eu achei legal, tipo, a soberba do Filipão, ele desceu do salto, né? E ele falou, a culpa é minha, a culpa é minha, então a culpa tem que ser toda recaída sobre mim, sabe, velho? Eu gostei. Ele falou isso? Falou, falou. Legal, legal. Palmas pro Filipão. Muita falta. Ele pegou e falou, ele falou na coletiva, né? Todo mundo começou a falar, a ensinar, ah, você se sente que você tem uma dívida com o Brasil. Ele falou, ah, porra nenhuma, cara. Eu ganhei uma Copa em 2002, errei aqui e a gente perdeu pra Alemanha, que teve uma qualidade muito superior à nossa. Mas, ó, eu não vou botar a culpa dessa vitória na Alemanha, tá? Eu acredito que o sub-20 do Bahia teria dado uma olhada no Brasil ontem. Porque o Brasil não jogou nada, cara. E eu continuo com o mesmo pensamento que eu tinha, que é o pensamento que eu escrevi na coluna lá no Futirinhas, que é, o Brasil tinha sim chance de ganhar da Alemanha. Por isso que foi a primeira coisa que eu postei, depois do jogo, que o Brulé, ele é assim, vou ensinar como é que funciona o pensamento do meu irmão. Gravou o programa passado aqui. Gravou o programa passado, tava todo otimista como nós estávamos, né, Toninho? Uhum. Tava dando alternativas, vendo? A primeira coisa que ele me falou quando abriu o 4x0 foi, eu já tinha falado. Cara. O Brulé é cheio de mandinar, cheio de ver o futuro. Eu já sabia. No programa mesmo, ele falou que já tinha falado que era pra tirar o Neymar. Porque ele é assim, cara. O Brulé é sempre o sábio. Ele sempre sabe tudo, antes de todo mundo. A questão é aquela, Toninho. Eu achei muito, tem muita mandinar pra pouco futuro. É. Porque tem... O que apareceu de gente, é isso aí, merecido. Eu já tava falando. Porra, até ontem com o símbolo do Brasil na foto de perfil. E hoje tá lá. Ah, eu já sabia essa merda. Vai, Black Block. Fora Dilma, educação. Porra, mano. Nada a ver, entendeu? Eu acredito no seguinte. Um jogo não define uma Copa. O Brasil fez uma Copa boa? Mais ou menos? Fez uma Copa mediana. Discutível, é? Deu pro gasto. Nenhum jogo tirando camarões foi um jogo que você fala que orgulho de ver a seleção jogar. Deu pro primeiro tempo contra a Colômbia. Colômbia. Colômbia também, é. Tudo bem. Mas, pô, dois jogos em seis que disputou numa Copa? Isso. É muito pouco, cara. É, era aquele negócio que eu sempre falei, a gente também vinha falando aqui, que o Brasil, ele não joga bem com o time retranqueiro, né, velho? É. E aí, antes do jogo eu tava motivado porque, pô, a Alemanha é um time que joga pra cima, então eu acho que vai ser um jogão, vai ser um belo jogo e tudo, né? Mas... Só que aí teve... Cara, foi o apagão, né, velho? É, realmente, eu acho que o time se perdeu. Depois do segundo gol, o Brasil ficou entregue, velho. Toma, vai. Pois é, exatamente. Não machuca muito, não. Bota só a cabecinha, mas aí... Doutorinho, eu vou dizer mais. Pra mim, depois do primeiro gol, o que aconteceu? Os caras pensaram, vamos empatar logo. E o pensamento que teria que ter é, vamos controlar esse jogo. Não vamos tomar mais e vamos atacar de leve, cara. Porque tinha 80 minutos pra fazer um gol. Tinha tempo, cara. Que ótimo ontem, velho, eu assisti nesse jogo. Porque a gente foi assistir... Eu fui assistir na casa de minha sogra, né? Aí, beleza. Aí a gente chegou, foi sentar na TV. Quando fui ligar a TV... Cadê? Pode nem falar palavrão. Não, mas não foi... Não, aí eu... Porra. Fui ligar a TV, cadê? Cadê o sinal? Aí minha sogra... Ah, é? Eu não paguei a... Eu não paguei, não. Eu cancelei a Sky. Aí eu... Porra. Aí, não, mas bota aí no 10. Aí, no 10, a antena de lá de cima, do andar de cima, né? Que são dois andares da casa. Não pegava. Ela tudo pra assistir o jogo lá, velho. Meu puta que pariu. E é o pior tipo de gente. Que é aquele povo que não sabe nada de futebol. E vai comentar, né? O povo que o Torino tanto gosta. Que ele falou aqui algumas vezes. Caralho, velho. Aí, na hora, assim... O Brasil já tava tomando 1 a 0. Aí a menina chegou e falou... Ai, gente. Eu acho que hoje não vai, não, né? Quando eu falei... Vai agora! Sai daqui! Aí foi o segundo gol. Rapaz, eu olhei com ódio pra menina. Nunca! A menina foi pra sala, não foi mais lá. Cara, eu tava vendo o jogo com a galera aqui, né? Foi uma das primeiras coisas que eu falei quando abriu o 4 a 0. Eu falei... Nunca mais vocês voltam pra ver o jogo aqui em casa. Nunca mais. Não e... Eu comecei a beber porque eu comprei umas cervejas aqui, né? Aí eu abri uma latinha de praxe. Todo jogo eu tomo uma latinha e depois volto pra Coca, né? Pra assistir o jogo tranquilo. Eu conheci a beber de um tanto, cara. Falei... Ai que se foda essa bosta desse jogo, cara. Daí eu, cara. Eu fiz o... No quarto gol eu já fui pro Twitter e pro Facebook. Não tava, velho. Pô, vamos rir, né? Não, velho. Eu assisti, cara, como fã de futebol e por um compromisso que eu tenho com meu podcast. Ah, nossa senhora. Jornalismo que aprendi com o Rafael Clerici, vulgo Pepe. Tá? Eu também fiz o ritual, cara. Liguei pra minha mãe. Minha mãe tava toda feliz. Até comentei com o Vitinho que minha mãe tava gritando. Vai Brasil! Vai Brasil! O tempo todo, cara. No telefone. E aí o mercado deu de presente uma bandeirinha do Brasil, né, cara? Aí eu fui lá, pendurei a bandeirinha e tal. Saiu o primeiro gol. Falei, cara, não pode ser. Saiu o segundo. Olhei pra aquela bandeirinha e quase joguei pela janela, cara. É foda. Minha sogra, velho, que passou a Copa todo dia torcendo contra, porque ela trabalha com comércio, né, velho? Aí com feriado ela perde dinheiro, né? Aí ontem ela decidiu torcer, pegou a camisa do Brasil e tudo, velho. Aí olhei pra cara dela. A senhora nunca mais vai assistir o jogo comigo. Cara, eu acho que o jogo do Brasil... Eu acho que foi um banho de tudo o que vem acontecendo ultimamente, assim, tanto em Brasil como em Alemanha, tá? Foi só o reflexo disso. Apesar de, tipo, ser só um jogo. Cara, aí você vê tudo. Técnica, emocionalmente, estrutura. Você vê a Alemanha investindo num futebol pra frente de uns tempos pra cá, né? Desde quando eles sediaram a Copa. Futebol técnico, futebol bem jogado, futebol pra frente. A liga deles ficou, pra mim, a mais equilibrada de todas. Só o Bayern destoa, às vezes. Mas sempre é muito equilibrado. Nenhum time tem dívida. Time que tem dívida é rebaixado. E você vê aqui, tudo é empurrado com a barriga, bagunça. Time cai e volta. Ou seja, o Brasil, cara, tá vendo em loco que empurrar com a barriga não dá mais nem no futebol. Não dá. E eu vou dizer uma coisa. Eu li um texto, não lembro onde, tá? Perdão se o autor do texto não é ninguém conhecido. Mas você quer dar os créditos, né? Eu quero dar, é. Eu quero dar, viu, Kelvin? Eu quero dar os créditos. Mas eu li num texto um cara falando... Nem lembro que eu li agora. Eu vi um que eu... Se for o mesmo texto que eu li, velho, que é um cara falando assim... Por menos dungas no futuro. Por menos dungas e mais evelinos, pra falar a verdade. Não é o mesmo, não é o mesmo. Ah, não, lembrei. A gente fala assim... O texto dizia o seguinte, que o Brasil não é mais o melhor país no futebol. Mas isso faz tempo, cara. O Brasil é o considerado, pela tradição, o país do futebol. O Brasil não pode viver nessa de... Eu não preciso evoluir. Eu confio nos talentos. Porque o mundo mudou. Hoje a pessoa... Quando você espirra, você não ouve mais saúde da pessoa que tá do lado, tá? Como diria Kleber Machado. Então o Brasil tem que acordar, cara. Agora o próximo técnico não é só tipo... Porque qual que foi a solução do Mano Menezes e aí do Filipão? O Dunga, o problema do Dunga foi pra muita gente... Não levou o Neymar, só levou os medalhão velho e levou uns cara meio merda. Aí o Mano falou, não, vou levar o que a galera quer ver. Neymar, Ganso, Pato... Foi. Deu no que deu. Demissão. Não ganhou nada. Demissão injusta na hora, hein? Injusta também, ah. Que era o melhor momento do Mano na seleção. Quando ele arrumou o time, demitiu o cara. Aí o Filipão veio. O que ele falou que vai fazer? Eu vou criar a minha família de novo. Vou criar jogadores que sejam fiéis a mim. Já que da outra vez deu certo. Deu certo. É. É um pensamento útil. Infelizmente é um pensamento velho, né? É. Funcionou em 2002, talvez em 2014. Hoje o presidente do Brasil não é mais o Fernando Henrique. É uma mulher. É. É uma mina. Uma mina. Uma mina. Uma mina de rola. Parece um cara. É. Enfim, muito respeito aí na presidente. Mas é isso aí, cara. O Brasil não pode se apoiar só nisso. Foi uma vergonha o 7x1? Foi. Um vexame? Foi. Foi o maior vexame da história do futebol brasileiro. É. Mas é um jogo. É. Um jogo. Futebol, o Bayern de Munique, o poderoso Bayern de Munique, não tomou 5 do Real na Champions League aí? Sim. 4 um jogo e um no outro? É. Acontece. O Barcelona na outra não levou 7 do Bayern? É. Acontece, cara. Vai falar que o Barcelona é um time ruim? O Santos não tomou 4. Depois 8. E eu digo mais. Se o Brasil chega lá no sábado e ganha da Holanda no terceiro e quarto, vão dizer o quê? Porque o Brasil e o Holanda era uma possível final. É. Era a minha final. Pois é. Para muita gente era a final. É mais que obrigação ganhar a Holanda, cara. E aí? Exatamente. E aí? E aí, cara? Vai jogar um puta jogão e tem a chance de ganhar. Tem a chance de levar o sacode. Sim. Eu acredito que não vai levar. E isso prova que, primeiro, jogo é jogo, cara. 7x1 não quer dizer que o Brasil é o Ibis e que a Alemanha é o Nankatos. Foi o que os alemães falaram, cara. Pô, não é porque vocês perderam um jogo dessa maneira que a seleção brasileira deixa de ser o que é a seleção brasileira, cara. Sabe? Ah, eu vi isso num comentário de um cara no grupo do Futirinhas mesmo. Ou do Pelada. Não, agora eu não lembro o nome dele também. Mas ele falou que o Brasil vai ficar marcado com uma geração de humilhados de bons jogadores, cara. É. Tem bons jogadores. Cara, você vai falar o que é do Marcelo? É. Puta, a dupla de zaga do Brasil. Puta dupla de zaga. Volantes muito bons. É isso que eu quis dizer quando eu disse que eu não tinha quem culpar. É. Porque eu não posso culpar o Davi Luiz e o Dante. Que os dois, cara. O que eles podiam fazer ali? A bagunça não era deles. É, a bagunça era de todo mundo, cara. Eu acho que é o seguinte. Uma coisa que todo o Filipão defendeu a Copa inteira. Mas agora eu dou razão pros jornalistas que falaram. É. Sim, problema emocional nos caras. Tem, cara. Não é possível, velho. Aqui tem. Os caras estavam abalados, cara. Os caras estavam abaladaço, cara. Pelo amor de Deus, velho. Os caras entraram em campo querendo muito fazer 1x0. Quando tomaram, desabou. Parecia o Titanic quando bateu no gelo, velho. Queria mostrar que sem o Neymar eles podiam. E viram que não podia. É. Os caras já falaram, puta, já era, já. Tomou um gol. O pessoal falando pra mim, nossa, se tivesse o Neymar, o Brasil podia ter perdido. Podia. Mas não ia perder de 7x1, cara. Não ia. Ele no time é outra coisa. É outro grau de confiança que os caras pegam. Ali é o ponto de confiança. Que confiança o cara vai ter de... O Marcelo, por exemplo. Que, porra, ele tá toda hora puxando a bola pro meio e tenta fazer jogada. Que confiança o Marcelo tinha de tocar pro Bernard. Pra trombar com o Lan. O Bernard não ganha no corpo do Lan. Que tem 1,70m. O Bernard perdeu todas também. Perdeu todas, cara. A culpa é do Bernard. Ele não aguenta jogar com aqueles caras, velho. Quem devia ter entrado? O substituto natural, o Willian. Mas o Willian não entrou por quê? Porque o pai do Willian falou coisa no começo da Copa que o Willian não merecia ser reserva. Que é verdade. E o Felipão pegou birra e botou o Willian no banco. Foi o que mais ficou no banco, cara. E era o que tava melhor jogando nos amistosos. Sempre que entrava tava regançando. Como disse o Mauro César da ESPN, a culpa toda do Brasil ter sido eliminado tomar esse fechame é da comissão técnica. É. Não é da diretoria, apesar de ser cheia de falcatrua, de roubar e não sei o quê. Deu estrutura, deu lugar, deu hotel, deu tudo. Esse negócio do Willian, esse negócio do Willian, a gente falou até há dois programas atrás, né, velho. O Brasil foi pra essa Copa, não foi com 23 jogadores, foi com 14. É. Tipo, tirava, sei lá, o Hulk, tirava o Fred, botava o Ramírez. O Ramírez jogando totalmente fora de sua posição original. Ele não jogou nenhum jogo de volante. É. E uma coisa que o Brulé falou no último pelado e a gente concordou, faltou os caras que, tipo, chamam a responsabilidade, que seriam os medalhões. Podia ser o Ronaldinho, que seja, o Kaká, o Robinho. O Kaká, velho. Tirou o Neymar, meu Deus. Kaká reserva, vamos botar aqui, bota o Kaká. Vai ter dois alemão preocupados com o Kaká. O Kaká ainda... Joga mal, é o cara. É, cara. Conhece. Então, tipo, no Brasil não tinha isso. O Brasil tinha mais atacante do povo. Eu falo pra você. É o seguinte. Encontra um jogador de ataque, que esse cara referente tem que ser atacante, tá? Tem que ser meia ou atacante. É, um cara de frente. Um jogador de ataque que o Brasil tem a deficiência. Um exemplo. O Robinho. É que o Robinho também tem menos expressão que o Kaká e o Ronaldinho. Mas o Robinho, até pela idade e pelo futebol que ele joga, ele encaixaria ali, cara. Pra mim, como titular, no lugar do Hulk, cara. Ou no lugar do Fred. Porra. Então, é isso que eu digo, entendeu? O medalhão, pra quê que ele serve? Cara, você pode falar o que você quiser do Ronaldinho Gaúcho, cara. Que ele vai lá e ele não consegue jogar bem contra o Ipiranga. Sei lá. Não consegue jogar bem. E o Patinga, no Mineiro. Não interessa. O Ronaldinho Gaúcho tá em campo. Tem um zagueiro pensando em embutinar a bunda dele. Tem. O Podolski fez esse post ontem. Graças a Deus, o meu ídolo não vai jogar. E uma foto com o Ronaldinho. Né? Antes do jogo. O jogo ontem, pra ver como foi um jogo atípico. Esse resultado, pra falar a verdade, foi um resultado atípico. Porra. A Alemanha veio dessa Copa, porra. Tudo bem, ganhou de Portugal 4 a 0. Mas, pô, empatou com o Gana, pedindo dinheiro pra ser pago. O dinheiro chegou de avião. Sim, sim. Sofreu os turbos pra ganhar da Argélia, né, Victor? Estados Unidos também. Dos Estados Unidos, cara. E, pô, aí a gente... Cara, tudo bem. Antes do jogo, eu não tava tão confiante antes do jogo, por causa do Neymar. Essas coisas todas. Mas eu achava que, pô, o Brasil não... Ia fazer frente. Ia fazer frente. Ia fazer frente. O que a gente viu foi exatamente, como o Victor falou, o sub-20 do Bahia, que seja, velho. Mas... Foi isso que a gente viu, velho. Pô, meu Deus. Eu falo do Bahia... Porque o Bahia é uma bosta, Tô. Ai, deixa eu acertar. Tá louco. É, mas eu... Tô brincando. Eu falo do Bahia... Que é uma bosta. Não. Como um time regional. O Bahia é mais um time regional, óbvio. De tradição, ele é um time muito nacional, inclusive. Sim. Mas, hoje em dia, ele é um time com potencial regional de ganhar títulos, né? Vamos ser honestos. Claro, claro. É difícil o Bahia se destacar no campeonato brasileiro, na Copa do Brasil. Até mais fácil da Copa do Brasil. Fala isso mesmo. Fala isso mesmo. Queime a língua no final do ano, quando a gente for campeão brasileiro. Meu Deus. Torinho, Deus te ouça, cara. Posso cruntar na Série A? Se você quiser, eu sou Bahia esse ano. Não, mas... Até eu sou Bahia desse jeito. Acho que foi sepultado, porque o Thaliska foi vendido pro Benfica. Puta, olha lá. O Thaliska, se tivesse no lugar do Neymar, o Thaliska... Pois é, velho. Você não viu a foto que eu compartilhei? Neymar é moda, Thaliska é foda. Enfim, ó. Dudu, é o seguinte. Queria te perguntar uma coisa. Eu falei no começo do programa que eu tava decepcionado. Pra você, a palavra é mais triste ou mais decepcionado, cara? Pra mim é decepcionado. Tanto que chegou... Quando deu o quinto gol, já tava rindo, cara. É. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu fiquei com a mesma sensação de quando o Anderson Silva quebrou a perna, tá? É. Foi exatamente a mesma. Foi tipo, cara... Aconteceu a luta. É, eu tô decepcionado porque o jogo não rolou. É. Eu tava louco pra ver o jogo, cara. Eu falei, cara, é Brasil-Alemanha. É a primeira vez que o Brasil vai pegar uma seleção campeã do mundo nessa Copa. E vai ter que mostrar serviço, cara. É agora. É um clássico que nunca existe. É um clássico... Esse tipo de clássico não existe. Segunda vez hoje na Copa. Segunda vez na história vai rolar o Brasil-Alemanha. Então você fala assim, pô, eu tô louco pra ver um jogão desse, cara. Olha o potencial que tem no Brasil. Tanto que eu escrevi a coluna com esse pensamento. Hoje eu leio a coluna e penso assim, tá, eu fui muito brasileiro porque eu tava otimista. Fui muito otimista. Eu também tava. Eu ia achar que ia ser 3x2 pro Brasil. Mas a minha sensação ao escrever foi, tipo, eu tava muito empolgado com... Cara, é o Brasil, cara. E a minha visão do Brasil, já falei aqui no Pelado, é... O Brasil tem que atropelar todo mundo. Sempre foi essa minha visão. É, eu sou realmente mal acostumado. O Brasil é favorito contra qualquer um, cara. Exato. Pelo peso da camisa, tá? O pior que não dá nem pra ficar triste, velho, porque o time da Alemanha... Os alemães são muito gente boa, né, velho? E eles são bons pra caralho, Torinho. Também, velho. Eles são bons pra caralho. Cara, você não pode falar, ai, o Brasil perdeu pra ele mesmo. Não. O Brasil entrou cagando. Mas mérito pra Alemanha também. Porque, como eu falei, se fosse um time mais merda, teria sido só uns 2x0 ali. Os 2x1. Porque eles fizeram muito gol de calma, ó. Tamo com o gol aberto. Vamos tocar pro cara que não tem ninguém? Vamos. Beleza. Não tem chance de erro. Maravilha. Não, na hora que tomou o quinto, eu olhei assim, né, e falei pra Marina, falei assim, cara, nem pra aquela bola na trave do Chile ter entrado, velho. Poupava disso aí, cara. É, Torinho, eu vou dizer uma coisa. Passou em branco o Close quebrando o recorde do Ronaldo. Pois é, cara. Passou. Ninguém comentou isso aí, tipo, o Ronaldo mesmo na transmissão, tipo, foda-se, cara. Outra coisa que a gente tava falando de medalhão, o Close foi pra Copa como medalhão ou como grande futebolista que tava apresentando nos últimos 4 anos? Dudu, e vou te dizer uma coisa. Além de ser um medalhão, eu também acho que ele foi como medalhão, tá? Eu acho que ele foi como medalhão, mas como grande jogador, tá? Mas o Close merece um respeito por quê? Ele entrou como titular contra o Brasil. Sim. O Close era titular contra o Brasil em 2002, cara. Eu sei, mas tô falando, o Close não bota medo na zaga? Claro, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É isso que ele merece respeito, entendeu? Tipo, e o técnico da Alemanha, ele é ousado. Osado. Porque ele não precisaria colocar o Close ali logo de cara, mas ele colocou. Porque ele sabia que ele queria um... Isso aí, Robocop. Não dá. Ele, por sinal, o Close já pode, sei lá, pelo menos durante uma Copa ele pode se gabar que vai ser o recordista de gols, né, velho? Porque o Miller vai tirar ele fácil e fácil. Cara, o Miller já tem 10, cara. E falta final, cara. E tem 24 anos. Que inacreditável. Esse moleque vai fazer 20 gols em Copa, cara. Eu só acho que ele não consegue quebrar o recorde do Close se a Alemanha não classificar pra uma das duas. É a única chance, cara. Tá, enfim, vamos finalizar aqui o papo sobre o Brasil e a Alemanha. Alguém tem algum fechamento aí pra falar? Triste. Cara, eu só queria falar o que eu vi hoje no shopping. Pode ser o momento desabafa, Torinho? Pode. Vai, desabafa, Torinho. Momento! Desabafa, Torinho. É, vinheta. Bonito, lindo. Tava com saudade dessa vinheta. Então, cara. Rapaz, eu não tenho nada contra a pessoa gostar de outras seleções que não do Brasil. De ter camisa. Fazer coleção. O Dudu tá aqui. O Dudu tem coleções de camisas, né, velho? Eu já tive e tudo. Mas, cara, beleza. Se você não torceu pra Alemanha desde o começo ou então torce pra Alemanha desde criança, tranquilo. Agora, porra, você ontem tava torcendo que nem um doido pro Brasil. Aí tomou cinco. Aí depois você vai hoje no shopping lá na Centauro, compra uma camisa da Alemanha ou então você sai com a camisa da Alemanha na rua. Cara, você é um pau no cu. E enfiado até o talo. É, isso aí. Amém? Concordo cem por cento, Torinho. Com uma cenoura muito grossa. Torinho, eu vou dizer uma coisa. Se você estiver na zoeiragem... Ótimo. Claro! A minha foto do Facebook são os alemãs caminhos do Bahia, velho. Não, não tem... Cara, na brincadeira tudo é válido. Mais que o meu blog, cara. Agora, existem pessoas... Existem pessoas que levam o futebol tão a sério a ponto de se ofenderem e se revoltarem e se manifestarem contra o Brasil. Isso é uma forma de protesto. Estão manifestando que vai, Alemanha, chupa o Brasil. Você que está chupando, cara. É na tua boca que está rolando. É foda. Quando eu postei isso no Facebook, aí veio gente lá falar... Cara, ao mesmo tempo que veio gente lá falar... Não, você está errado porque o pessoal pode ser alemão. Cara, o cara era mais cearense do que o Didi Mocó. Rapaz, a cabeça estava tão chata... Eu posso falar porque eu sou nordestino? A cabeça estava tão chata que ela estava gravando de ****. Você está liberado para ter preconceito, né, Toro? A cabeça estava tão chata que o Equador estava fazendo... A maré do Equador estava fazendo... É... Ah, foda-se. Perdi aqui. Tô com raiva com todo mundo. Hoje é o dia do Alzheimer, hein? Cara... Teve... É sério... Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que veio gente reclamar disso, eu tenho falado isso... Cara, ao mesmo tempo veio gente que entendeu o que eu quis dizer... Aí foi no inbox falar... Torinho, como você tem seguidor idiota e bum. Cara, por que todos os dias, Toro? Todos os dias. É foda, velho. É foda. Eu tento ser um nice guy. Eu tento... É... 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 Como é que se diz? É... É... Mas as pessoas... As pessoas não querem entender, sabe, velho? Puta que pariu, velho. Se você... Se você foi lá comprar a porra da camisa da Alemanha... Hoje... E daqui a quatro anos você estar de novo sentado na frente da TV... Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor... Parabéns, você é um merda, velho. Você é um pau no cu. Vai tomar na... Vai... Vai enfiar uma rola no... Vai engasgar com uma rola, desgraçado. Puta que pariu, velho. É que, Torinho, hoje em dia... As pessoas... Elas... Acho que é a nossa geração, cara. Ou... Essa que tá vindo depois da gente. As pessoas acham que só a opinião delas é a que vale. Ninguém argumenta, tá ligado? Tipo... Você tem sua opinião. Eu discordo da sua opinião. A gente vai argumentar. Você não precisa mudar a sua opinião. Eu não preciso mudar a minha. A gente vai respeitar uma opinião do outro. Agora o cara vem aqui. Você tem a sua opinião. Eu chamo o brasileiro que torce pra Argentina de modinha. E porra, é modinha pelo simples motivo que argentino chama brasileiro de macaco, cara. Todo argentino chama brasileiro de macaco. E a gente paga pau pros caras. Beleza. Aí você fala assim... Nossa, brasileiro que torce pra Argentina é modinha. O cara vem... É, seu burro. Seu imbecil. Aí você responde o cara de burro imbecil. É porque você não aceita crítica. E a gente vive esse tempo, cara. Nessas horas... Nessas horas eu vou parafrasear minha mãe, aquela sábia. Minha mãe fala... Meu filho, você quer aparecer? Enfia... Oi, pinta a bunda de vermelho. Enfia o pau no cu e sai na rua dizendo... Quem quer maçã do amor? Torinho, Torinho, você quer aparecer? Tio o peixe no cu, deita no lago e fica gritando... Só sereia, só sereia. Se você é negão, enfia o pau no cu e diga... Quem quer chicabum? Eu vou fazer isso, então. Obrigado, Torinho. Beleza, o Brasil ficou para trás. Agora a sorte no terceiro e quarto. Quero só deixar bem claro aqui que eu não mudo minha opinião. Acho que o Brasil tem time, sim, para ganhar na Alemanha. Teria tudo para ganhar na Alemanha se tivesse cabeça, se tivesse Neymar. Sim. Até sem Neymar daria para ganhar. Seria mais difícil, mas daria para ganhar. O Brasil não é pior... É mais forte. Como a gente já falou, o Brasil não é pior que a Argélia, o Brasil não é pior que a Gana. Pronto, beleza. E o Brasil jogou bem contra a Colômbia, com o Neymar anulado praticamente, né, velho? É, pois é. Vamos, então, para o segundo jogo da semifinal. Argentina e Holanda, um 0x0. Morno, posso dizer. E alguns lances... Argentina foi melhor o jogo inteiro para mim. Mereceu a classificação, inclusive. E o Messi é muito bem marcado, cara. E provavelmente vai ser de novo contra a Alemanha. O que tem dificuldade, apesar disso, o Pérez, que está no lugar do Di Maria, é bom jogador. Entrou, jogou bem, né, cara? E o Di Maria volta, provavelmente. Falaram que ele vai conseguir voltar. Então, tem tudo para ser um jogão domingo, cara. Eu acredito no seguinte, tá? Inclusive, dessa vez, não tivemos Cru, que ficou puto no banco. Deu para ver que ele ficou puto, que o Silencio não conseguiu pegar nenhuma bola. Quase pegou duas, né? Quase pegou duas também. Sim, mas também os caras da Argentina bateram bem, né, cara? Não dá para jogar a culpa no Silencio. Todos os pênaltis. E, ó, se tem que jogar a culpa em alguém, tem que jogar nos babacas, que perderam os pênaltis, né? O primeiro, principalmente, porque o primeiro bateu no meio do gol, bateu mal para caralho. Inclusive, teve um cara, Dudu, que bateu no estilo que você falou. Acho que o Garay bateu... Tirou a cabeça do goleiro, não viu? Na cabeça do goleiro. Cara, sim. Ele ficou, não? Ele ficou para esperar a bola? Não, jamais. Ele via que a bola saiu na cabeça, não viu? Ele saiu da bola, né? Eu falei antes dos pênaltis, né, velho? Até no Facebook eu falei, se o holandês for igual ao brasileiro e a Holanda perder esses pênaltis, vão tudo xingar o Van Gaal porque não botou o Cru. É. Deve estar tudo coisando assim. Mas só uma coisa, antes da gente comentar o jogo, eu queria falar de duas coisas sobre o jogo do Brasil. Sobre o jogo do Brasil, não. Duas celebridades, né? Vamos dizer assim, falaram sobre o jogo do Brasil, né? Antes do Brasil e Alemanha, né? Primeiro é a Luciana Gimenez, né? Que falou que se o Brasil perder ela vai deixar crescer uma barba, né? Dizendo que ainda botou a hashtag Gimenez peluda. E a segunda é o Datena, né, velho? Que ele falou que se o Brasil perdesse a Copa ele ia apresentar o programa lá dele de cueca, né, velho? E ele falou que vai pagar. Eu não duvido não, a Luciana Gimenez não paga, mas o Datena acho que paga sim, cara. Na zoeira ainda. É isso que eu acho da hora. A zoeira, o cara banca a zoeira e vai fazer o bagulho. Eu já falo aqui, o Datena não precisa não, cara. A gente acredita. Eu imaginei o Datena agora com aquela cinta liga masculina, sabe? Aquela que vai assim até a meia canela. Não sei não, cara, mas beleza, você curte aí. É a vida, né, velho? E curte, tá bom, né? Quem sou eu pra julgar? Enfim, ó, todo mundo assistiu o jogo, creio eu, né? Sim. E vocês acharam o quê? O que você achou do jogo aí? Eu, eu, foi um jogo truncado demais, cara. Achei bem truncado e mais com qualidade, né, cara? Mas eu achei morno, eu não achei que aquele jogo, tanto que teve poucas faltas no primeiro tempo, acho que teve cinco. Tiveram cinco, dez, sei lá. Pouquinhas faltas no primeiro tempo e parecia que a galera tava meio receosa, tá ligado? Acho que viram o vexame do Brasil ontem e falaram, peraí, eu não vou tomar sete, não. Mas eu acredito que a Holanda, cara, cagou. Cagando de medo da Argentina que é muito menos time que a Holanda, cara. Respeitou demais. Respeitou demais, isso aí. Coisa que o Brasil não fez com a Alemanha. Dudu, posso te falar uma coisa? Desde quando o Brasil perdeu ontem? Uhum. Eu tenho algumas coisas que eu acho que precisam acontecer no futebol, cara. Um jogador do tamanho do Messi não pode não ter uma Copa no currículo. Então cometerei uma injúria nesse programa. Não, não. E direi que quero a vitória argentina no domingo. Não, 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 cara. Já tô ficando dono sozinho dessa coisa. Cara, eu vou dizer uma coisa aqui também. Eu não vou fazer corrente com o Vitinho, velho. Pensa comigo. Eu torci pro Brasil, não torci? Sim. Então eu vou torcer pra Argentina, meu amigo. Não, eu não vou fazer corrente com o Vitinho, assim. Apesar de... Todo mundo aqui sabe. Se não sabe, vão saber agora. Eu nunca fui Jay. Eu sou May. Sabe? Eu gosto de Messi. Eu sou o Day. Eu sou o Day. David? Você gosta do Day? Não, do Davi Luiz. Day. Sou o Day. É o Day. Mas... Cara, desde que começou essa Copa, eu falei, né, velho? Se o Brasil cair fora, eu vou torcer pra Alemanha. Por tudo que a Alemanha fez nessa Copa, sabe, velho? Os caras aproveitaram a Copa. Tô nessa também. Os caras tiraram foto com camisa do Bahia. Cantaram o hino do Bahia, que eu achei muito foda. Então, porra, não tem como eu torcer foto pra Alemanha. Mandaram mensagem com Tieta tocando no fundo, né, cara? Foi bem legal. Mas, assim, eu não tenho nada contra a Argentina. Eu já fui pra Argentina, fui super bem tratado lá, sabe, velho? No jogo contra a Grécia e a Quest do Mafinho, que eu assisti no estádio, eu voltei com os argentinos, que estavam aqui em Fortaleza, no ônibus. A gente conversando de boa e tal. Os caras super gente boa. E, além do mais, é a América do Sul, né, velho? Eu gosto de torcer pro... É gente como a gente. É, eu gosto de torcer pro meu canto, sabe, velho? Eu sou brasileiro, sou americano do Sul, né? Vamos dizer. Sul-americano, quer dizer, né? Sul-americano e tudo. Mas sabe o que eu gostei de uma coisa, Torinho? Mas eu vou torcer pra Alemanha. Eu gostei de uma coisa. Faziam duas Copas, que a final era europeia. É. 100%. E, finalmente, voltou um representante da América do Sul na final. Eu gostei, cara. Eu gostei, que mostra que o futebol sul-americano e europeu são muito equiparados, cara. Sim. Apesar de, na última Copa, a gente tinha três europeus e um sul-americano nas semifinais. Agora tivemos dois e dois. Ou seja, a tendência é manter esse equilíbrio aí. Claro que na Europa tem mais países de potência. Na América do Sul é praticamente só Brasil e Argentina, né? Hoje em dia. Mas são dois times que sempre chegam. Isso é legal de ver. Brasil e Argentina estão todo ano, pelo menos, nas quartas. Agora os dois chegaram na semi. A gente chegou na final. Legal. Cara, eu tô dizendo que eu tô torcendo pra Argentina. Não por torcer. É porque eu sempre entro em umas discussões com o meu pai. E o argumento do meu pai é sempre esse. O dia que o Messi ganhar uma Copa, a gente conversa. O que faz sentido, fô. É uma consagração pro jogador, né? Entendo. Concordo. Beleza. Por isso que eu queria que ele ganhasse a Copa. Pra eu poder virar meu pai e falar, e aí? Ganhou a Copa. Bora conversar? Vamos conversar? E aí? O que ele precisa fazer mais pra ser provado? É que assim, o reconhecimento dos jogadores de futebol é tipo o reconhecimento do Van Gogh, né? Só quando eles morrem, quando eles estão pra morrer, que o nego fala, porra, Pelé, até do século, hein? O Pelé ainda teve bastante. Já foi chamado de rei na época dele. Mas o restante, cara, o Ronaldo foi chamado... Gordo, até o senhor que aposentou, cara. Gordo, come traveco, filha da puta. Aposentou? Ronaldo, São Ronaldo, craque das Copas, martilheiro de todas as Copas. Garrincha, cara. Viu o documentário sobre o Garrincha aí? Garrincha bêbado. Só foi valorizado depois que morreu. Que aí todo mundo foi no enterro do cara, não sei o quê. Pois é, cara. E o Messi é isso aí. Todo mundo fala, ah, mas hoje o futebol é muito fácil. A hora que o Messi parar, vão falar, cara, a gente perdeu. Perdeu não, a gente viu um dos maiores gênios que o futebol já trouxe. Ronaldinho Gaúcho também, cara. Mas como assim você? O cara é tratado hoje em dia como se fosse uma das piores coisas que aconteceu no Brasil. Os caras falam que um zico é melhor que o Ronaldinho Gaúcho? Jamais. Por que não? Por que não? Porque ele não tem a ginga, o samba no pé. Ah, entendi. Não tem, cara. E um é branco e o outro é negro, cara. Eu tô falando, Dudu, que existe um critério de comparação injusto. Que falam, não deixam você comparar um jogador de hoje com um jogador de antigamente. Entendeu? Pra mim, em ordem de importância, pra seleção, o zico... Pra seleção não. Pra um time, o zico é maior que o Ronaldinho. Óbvio. Principalmente pro Flamengo. Pra seleção... Os tempos são outros, né, cara? É. Os tempos são outros, mas o que eu digo pra você é que sim, cara. A gente tem que dar valor pra esses caras. Não, mas eu digo assim, o zico, o Sócrates, esses caras não gostariam, não gostavam de sair do Brasil pra jogar. É, eu sei. E os dois ficaram um ano fora e voltaram. Ô, Dudu. O Romário. O Romário. Ô, Dudu, mas tirando isso, eu tô falando, tipo, o mundo pega um ídolo desse tamanho que é o tamanho do Messi. Aí, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Você acha que quando ele parar de jogar bola, vão falar que o Eusebio é o maior português de todos os tempos? Acho que não. O cara é o maior tireiro da história do Real Madrid, praticamente. Tá quase chegando lá. Vai chegar. Passou o Raul, que é o grande nome. Passou o... Cara, a galera nem sentiu a saída do Raul. É? É mesmo, velho. Inclusive, melhorou. O bagulho melhorou. Ele trouxe pro Real, de novo, o nome de ser o maior da Europa. O que o Real só tinha conseguido com o time máximo dos Galácticos. Que tinha o Raul, o Zidane. Pois é. Raul, Zidane e Figo. E Figo. Ou seja, dois caras que ganharam o melhor. Se somar o prêmio de melhor do mundo lá, tem quatro. Três. Quatro, né? Então, pô. O que tem de jogador craque, né, velho? Que nunca foi campeão de uma Copa, não tá no gibi, né, velho? É. Acho que isso já foi até post no Futirinha, né? Já. É, mas eu acho que, assim, eu não acredito no time da Argentina, tá? Eu acho que é muito fraco. Acho que é um sonho muito distante pra Argentina ganhar da Alemanha. É, a Argentina acho que chegou longe até demais, cara. É, porque também pegou um caminho, vamos combinar, né? Tirando a semifinal, que caminho teta, cara. É, mas foi o que eu falei no programa passado. Se não foi no programa passado, foi outro aí que eu participei. A Argentina tá parecendo o Brasil 2002, velho. É, né? Foi levando o caminho bosta, chegou. Chegou na final e deu um sapeca na Alemanha. E outra, Torinho, sabe o que é a outra semelhança? Aquele time de 2002 também não era um time, pra quem não se lembra, não era um time ajeitadinho, não. Não, não era, cara. Eu lembro que o Brasil quase foi pra repescagem, né? Se eu não me engano, chegou aí pra repescagem. Ah, mas isso foi nas eliminatórias. Não, mas então, o que eu tô querendo dizer, cara. O time não tinha, não tava tão bom assim, não tava bem ajeitado pra ir. Não, mas até... Ir na Copa que conseguiu se ajeitar, cara. Não, mas durante a Copa não era... Romário não foi chamado. É, mas durante a Copa não era ajeitado. É isso que eu tô falando. Durante a Copa teve muita mudança, cara. O Cleberson entrando, o Cleberson saindo, não sei quem. Entrando no lugar dele, aí vai... Tava meio zona, cara. Pô, o Filipão entrou com três zagueiros. Dos três zagueiros, só o Lúcio Rock Jr. Eram os zagueiros de atuação nos times, né? O Edmilson jogava de volante. E aí ele bota um volante ali com o beck central. Era o zagueiro do meio do Brasil. E jogou pra caralho na Copa. Aí foi ajeitando durante a Copa. Então é isso que eu falo da Argentina. O Brasil não deu esse show. Quase ganhou roubado alguns jogos. Ganhou suado outros. Chegou na final. Jogo é jogo. O que a gente falou da Alemanha, hein? A Argentina pode meter 4x0 na Alemanha. Dá quatro ataques no jogo. A Alemanha deu 66 e o Romero pegou tudo. Ué, vai saber. Jogo é jogo, cara. Eu acredito que não, mas... Eu gostaria que sim. Eu gostaria, acho que... Seria legal ver. Eu não tenho... Eu tenho uma rivalidade com a Argentina, mas é mais uma brincadeira do que um negócio de pensar... Ah, como eu odeio a Argentina. Acho um babaquinho. Não, eu não odeio ninguém, né, cara? Eu só torço contra porque, porra, é um rival natural. É. Assim como o Uruguai foi por muito tempo rival do Brasil, cara. Pois é. Hoje em dia não é mais porque foi se perdendo. Mas a Argentina... Pô, Brasil já ganhou uma Copa América da Argentina, né, cara? Meteu aquele chocolate lá, o 4x1, 4x0. Mas só é confederações. Confederações, desculpa. Eu só odeio dois times, cara. O Vitória e o time que perde pro Vitória. Ah, tá bom. Viu que você odeia o Vitória? Você torcia pro Vitória? É, cara. Não vem com essa não, Toninho. Já falei que não durou um mês. É. É, é, é. Podia ter durado duas horas. É. Ô, Toninho, deixa eu resumir aqui, então. Eu quero que o Toninho resuma. Sobre a Argentina e Holanda, tem mais algo pra falar? Tem algo pra falar do jogo? Tem algo que você gostou, algo que você não gostou? Cara, eu não posso falar porque eu só vi os pênaltis. Duduzinho, então. Mesma pergunta. Cara, foi um jogo muito ruim, eu acho. Foi um jogo muito truncado, duas seleções se respeitando. Todo mundo na defesa, tanto a Argentina quanto a Holanda. A Argentina buscou um pouquinho mais o ataque, mas foi muito mal. O Agüero tá uma bosta. Uma merda. Uma bosta. Falei até que o Agüero é um pato com grife. É. Tá muito mal. Ele vem mal, fisicamente falando, né? Já faz um ano que ele não tá bem. E o Messi muito bem marcado, cara. A Holanda se propôs a defender e fez muito bem. A Holanda queria levar pro jogo dos pênaltis, cara. Dificilmente atacava. Van Persie mal também. O Robin fez o que deu, mas passou com méritos e passou a Argentina. Mereceu passar. Mereceu, é. Também acho que mereceu. Kodur, tem algo a dizer de Holanda e Argentina, hein? Ah, cara. Foi um jogo de semifinal, né, cara? Que todo mundo tá falando, pô, jogo de duas seleções competentes, de duas seleções fortes. É isso. Uma tentando... Não acho. Não acho. Mas posso terminar, meu? Não pode. Ah, então tá bom. Desculpa. Continua. Não, mas é que foi um jogo que tentaram disputar, né? Não conseguiram ver as fraquezas, não conseguiram ver posição pra tentar fazer o gol. Tiveram algumas chances. O Palácio, né, de expedição, uma chance fácil, cara. Ali era pra ter feito, cara. Olha... Sabe o que que é? Ele deixou pingar uma vez. Na hora que a bola subiu, eu falei, você vai deixar pingar de novo? Ele vai chutar. Agora. Na pingada ele já tinha chutado. Na primeira já. É? Não, na segunda ele podia chutar. Não, mas foi uma cabeçada muito ruim, cara. Não, mas é que lá ele não tinha... Não, mas de lá ele não tinha como cabecear forte. Ele tava em cima da bola, cara. Ele meio que arrastou a bola com a cabeça, entendeu? É verdade. Uma pancada. Ele devia ter deixado cair e pegado de primeira, cara. Pegado ela sem pulo, na verdade, né? Pô, enche o pé ali, mas... Tudo bem. Pra sorte dele, a Argentina passou, né? Pra sorte dele e de muitos outros. Que o Higuaín também perdeu um gol ali, que ele recebeu de primeira. Tá aqui que ele é mais difícil, né? Porque ele chegou na bola. Só de chegar já é um esforço absurdo, mas... Você viu o que o Vangal falou agora na coletiva? Não. Ele disse que ignorou... Ele tá ignorando o duelo contra o Brasil pelo terceiro lugar na Copa, dizendo que nunca deveria ser jogado. É, ele disse que... Ah, tem 10 anos já que eu digo que essa porcaria de terceiro lugar não deveria existir. Eu também acho desnecessário o jogo desse. Sabe por que eu acho desnecessário, cara? Mas sempre existiu, cara. Porque ninguém se importa. Na verdade é. Não é um esporte olímpico. É. Não precisa de uma medalha de bronze. É uma Copa. Agora eu quero ver o Brasil e Holanda, né, velho? Porque eu acho que Filipão vai com raiva pra Vangal, né? Depois de Vangal falar aquelas coisas, eu tô ganhando. Vamos ver. É. Mas eu acho que o Brasil vai jogar é nada, cara. Você pode até ganhar, mas a cabeça dos caras não tá nem aí pro jogo, na verdade. É, né? Vai saber, né, velho? Então vamos fazer o seguinte, ó. Sábado temos Brasil e Holanda. No domingo temos Alemanha e Argentina. Não vamos especular. Até porque eu não tenho o que especular. São jogos de Copa do Mundo, jogos de final e terceira e quarta. Mas na semana que vem voltamos com o Pelada às quintas-feiras, já. É delícia. Ou seja, não tem um Pelada domingo depois do jogo. Vão se fuder. Acabou essa mamata. Vou finalmente descansar e dormir, que estou precisando. Trabalhando no feriado aqui, tá? Mercenário. Mercenário. Eu sou o... Como chama? O ganso. Você é o ganso do Pelada. Eu sou o ganso negro. Trouxa. Aí o cisne negro tem o ganso negro. Olha só. E aí, semana que vem vou tentar, juro por Deus, cara. Eu vou tentar durante a semana, lá pra segunda, na terça, gravar as cartinhas da Copa. Pra eu colocar no final do Pelada na semana que vem. Beleza? Combinado? Vai tentar, hein? E esse programa... É, vou tentar. E esse programa aqui vai ao ar na quinta. Esse programa aqui vai ao ar hoje na quarta. E o outro só na quinta que vem, comentando a final da Copa e já volta a ser um Pelada normal, viu, gente? Olha! Maravilha. É, isso aí. Volta o bolão. Melhor naked. E volta com o Bahia perdendo pro São Paulo, lá na Fonte Nova. Vamos ver, né? Como esse aqui é o último... Como esse aqui é o último programa antes do... De especial da Copa, na verdade. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o Pelada na Copa. Foi muito bom. Pelada na Copa não, que quem usa na Copa depois de podcast é otário, viu, Dudu? É verdade. É o outro Dudu que eu tô falando. Mas, enfim... É... A gente também não precisa especificar que é na Copa, porque a gente sempre fala de futebol, né? É. Exato. Então fico feliz de ter... A gente faz podcast futebol antes de ser modinha essa porra. É! Pelada sobre a Copa. Melhor. Isso, gostei. Pelada na Copa pode ser empregada atrevida, né, Dudu? É. Isso. Pelada na Copa. Pelada na Copa. Então até a semana que vem... Que bosta e piada que... Vai, Kodujo. Vocês viram que o YouPoint tava falando, gente, para de postar o vídeo do Brasil, o que a galera tava colocando brasileiro. Jovens alemães fodem... Jovens brasileiros são fodidos por alemães violentos, né? Não, cara, pior foi aquela loja lá. Uma editora, né, de livros que... É. Falou assim, a cada gol da Alemanha 10% de desconto. Derrubaram o site. Mas eles brincaram com a situação, achei legal. Mas eu fui lá comprar hoje e a promoção tinha acabado. Eles falaram que era até 24 horas depois do jogo. Verdade. Então tá aí, gente. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou. E continuem acompanhando. Um beijo e um queijo. Beijo, beijo!